Olá pessoal, tudo bem com vocês pessoal? Olha só pessoal, a gente vai dar mais uma garimpada aqui e vamos mostrar pra vocês aqui, vamos ver o que a gente consegue achar aqui agora E aí pessoal, beleza? Vou tirar uma pedrinha Não é pessoal Garimpa é devagar assim mesmo, a gente vai garimpando aos poucos, limpa, depois a gente volta e garimpa de novo Joga a terra fora E vai encontrando, Deus vai abençoando a gente que a gente vai encontrando, olha só A pedra aqui é muito boa Olha só pessoal Maior Um bloco maior Não tem boa transparência não, tem pouca transparência Faltou só a transparência pessoal Faltou só a transparência pessoal Um bico de pedra Um bico de pedra E as minhas nó sempre é melhor Difícil dar uma grande com uma boa transparência Quase raro Um bico de pedra 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 maior e assim tá com fundo pra cá na ponta pra lá tá com fundo pra cá na ponta pra cá na ponta pra cá na ponta pra cá na ponta não tem ponto tem pouca transparência pessoal olha só essa aqui é linda demais sempre as menores tem melhor transparência agora a gente tá observando aqui sempre as menores com ótima transparência mesmo são as menores com ótima transparência com ótima transparência com ótima transparência com ótima transparência toda a pedra ela só é coisa linda é muita pedra pessoal Então, vamos lá. Vamos lá. Um bloco maior, pessoal. Olha só. Isso aqui já tem uma boa transparência. Para ele ser um bloco maior, uma boa transparência. E continua produzindo, vai seguindo. Vai seguindo e produzindo. Olha só. Muita pedra boa. Olha só. Tchau. 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 Agora está produzindo ela mesmo, pessoal. Tô picando de pedra. Agora aumentou mais ainda a produção. é só coisa boa pessoal só deslocando as pedras pessoal é só a quantidade de pedras excelente ótima transparência coisa linda demais muito bem muito bem muito bem E muita pedra pessoal, nossa coisa linda, é difícil achar uns reios assim, esses reios aqui são bem produtivos mesmo, e raso, menos de um metro de fundura, olha só, por cima da terra mesmo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.